Lida, dê o seu dinheiro que eu quero viver Dê o seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer E quanto vale um homem pra amar você A minha profissão é suja e vulgar Dando agamento para me deitar Junto com você estrangular o meu riso E dê-me seu amor que é dele que eu preciso E deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal E nada me preocupa do que um marginal E nada me preocupa do que um que eu quero saber Nossa relação acabasse assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca E pague meu dinheiro em vista sua roupa E deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo E conte pras amigas que tudo foi mal E nada me preocupa do que o matinal Oi 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 Baby